Oi Namastê, já entendi que o Afinaveda é muito bom para a galera do autoconhecimento, mas eu quero ser terapeuta, esse curso serve para mim, porque é melhor eu fazer esse curso do que outro? Mas é só você quer ser terapeuta ou você já é terapeuta também? Pode ser terapeuta também, já estudei, fiz um curso de dois meses na Índia. Fiz um curso de dois anos no Brasil e etc. Não, também. Ok, bom, então se você quer ser terapeuta, independente do estudo prévio que você já teve ou não, a gente no Ashwini Ayurveda reforça muito a noção de ter um método de lidar com o Ayurveda para outras pessoas. A gente chama isso de Namastê Coaching, que é um processo de desenvolvimento pessoal através do Ayurveda, onde a pessoa cuida do processo metabólico dela e aprende a fazer isso de uma forma que ela mude o estilo de vida dela. Então, mais importante do que você ser terapeuta no sentido de estudar sobre Vata Pitikafa e ter um conhecimento teórico e que quando você, digamos assim, chega na prática, você fica Ah, Namastê, eu fiz o curso, mas eu me sinto inseguro para atender ou qualquer coisa que seja. A gente no Ashwini Ayurveda tem um pensamento de estrutura de atendimento, que você pode seguir pelo Namastê Coaching ou qualquer coisa que seja, mas ter essa noção de que você precisa aprender a atender. Você precisa, digamos assim, ter a sua residência médica e não só a sua formação universitária, no sentido de que parar, pensar, refletir, testar, reelaborar, refazer o processo do como que é a sua arte, atenção para a palavra, como é a sua arte de lidar com o processo terapêutico das outras pessoas para além da ciência, que é o estudo acadêmico, formal e etc. Então, nesse contexto, a gente precisa, com bastante qualidade, ter o entendimento do processo terapêutico e de se aprofundar na ideia de que Ayurveda é mais do que uma alimentação e uma rotina. Ayurveda é um estilo de vida a ser alcançado, aos poucos. Da mesma forma como a gente aprende a engatear o nosso, o que a gente chama de Ayur Baby, a gente aprende a andar meio cambaleando no que a gente chama de Ayur Child. Existe essa noção que a gente já desenvolve há mais de, sei lá, oito anos, que é um programa de desenvolvimento terapêutico, aonde você vai em seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, vendo que teu Ayurveda vai crescendo e se tornando um Ayurveda que consegue fazer uma maratona. E não que de uma hora para a outra você quer começar a acordar às quatro da manhã no Brahma Murruta e fazer não sei o que, não sei o que lá. Ok? Então, se vocês têm interesse em ser terapeutas, prestem atenção nesse aspecto, que é o quanto esse curso de Ayurveda vai me ajudar a ter um pensamento específico sobre o processo de atendimento e como lidar com as dificuldades. Eu costumo falar, para fechar, que saber o que você tem que fazer com Ayurveda é 10% da coisa. 90% é como transformar esse 10% em realidade. E aí sim é a maestria do processo terapêutico. Vamos lá.